SGM Achou-Froft passou muito tempo trabalhando como jornalista, antes de finalmente fazer seu romance de estreia, intitulado Hack. A história segue um ambicioso repórter de jornal em Potsmalls, Inglaterra, Léo Sabler, que está sempre tentando quebrar a grande história, mesmo depois de se tornar a figura mais odiada da cidade, após um golpe que deu errado. Ainda mais, a história em que ele pegou o cheiro de promessas de morte ou glória, nada no meio. Pode ser um pouco difícil para um autor decidir como começar sua carreira literária, e me parece que a maioria deles se volta para qualquer campo com o qual já esteja familiarizado. Na minha opinião, isso torna os romances de estreia de certos autores bastante interessantes pela visão que eles provavelmente fornecerão em um segmento específico da vida, como é o caso de Hack de S.M. Achou-Froft. Começando a série Hack, o romance é centrado em Léo Sabler, um repórter de jornal que trabalha em Potsmalls, Inglaterra, na década de 1990, refletindo em grande parte a carreira do autor na vida. No entanto, estou certo de que as semelhanças chegam a um fim abrupto exatamente onde os métodos de reportagem de Sabler começam, sendo no mínimo pouco ortodoxos. Um agitador de problemas por completo, ele parece ter um talento especial para criar notícias, se não estiver no centro de tudo. Seu editor tolerou suas travessuras por um bom tempo, mas todas as coisas boas devem eventualmente chegar ao fim. A única mulher que conseguiu enfeitiçar seu coração e seus pensamentos, Tisa Kirkby, está sendo encantada bem debaixo de seu nariz por seu amigo mais antigo, Endel Black. Perdendo o pouco que restava de sua mente, Léo inventa o tipo de notícia falsa que atraiu a ira da cidade e o deixa enfrentando uma pena de prisão muito real em um futuro próximo. No entanto, uma chance final de redenção ainda pode estar à vista. Ele se depara com o furo de uma vida, o tipo de história capaz de fazer ondas em todo o país, o tipo de história que as pessoas matariam para manter o silêncio. Com a garantia de morte ou glória, Léo aproveita sua chance e tenta arrastar a história para a luz do dia, e o mais importante, reconquistar o coração de Tirza de alguma forma. O humor em si, que emana sua própria cor ao longo de toda a história, às vezes é um pouco distorcido com alguns segmentos desagradáveis aqui e ali. Embora esses momentos em particular não sejam exatamente minha xícara de chá, consegui facilmente olhar além deles, no geral. A comédia conseguiu manter um sorriso no rosto durante a grande maioria da minha leitura. Hack by SGM Ashofroft é uma estreia muito promissora para o jornalista que virou autor, que conta uma história rápida e interessante fortemente acentuada por um humor irreverente e uma propensão a observações significativas sobre a vida em geral. Se você está procurando um bom romance de humor negro que também tem alguma profundidade real e se destaque claramente de seus pares, então eu sugiro que você dê uma olhada neste romance. Obrigado. 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 Obrigado.